Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje a gente vai fazer uma dungeon, a gente vai fazer a primeira dungeon aqui que liberou da nova expansão, né, da Dragonflight. A dungeon que a gente já conhece ela na verdade, só que a gente tá fazendo com a nova raça e com a nova classe de... Eu sempre esqueço o nome dessa coisa aqui, como é que chama essa? Cadê o nome? Conjurante, a gente tá de conjurante. Eu defini essas árvores de talento aqui, eu parei, eu fui lendo um por um. E aí eu coloquei os talentos de acordo com o que eu achei mais divertido de jogar. E por último deixei essa habilidade do voo onírico, que é uma habilidade sensacional, véi. Você clica e vai com Deus curando todo mundo, manos. Beleza? Então eu tô aqui no final já da rádio, a gente acabou de terminar, eu tô gravando no final, antes do começo. Mas eu já vou fazer uma ediçãozinha aqui pra fazer a virada no tempo, porque esse personagem aqui, eu não sei se vocês sabem, ele é um personagem que ele utiliza muito de fazer o tempo voltar pra poder fazer as curas. Então, por exemplo, se o cara tomou um dano, você usa a habilidade pra voltar o tempo ali, ou pra esticar o tempo, você faz com que esse dano que ele tomou seja dividido em mais segundos. Então se o cara tomou 20k, você pode fazer com esse 20k, bata no cara em 8 segundos, tá ligado? Ou então você pode voltar o tempo, fazer umas loucuras aqui que vocês vão ver durante a gameplay, e eu vou falando conforme a gente for jogando, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever aí no canal, que a gente já tá quase chegando a 20k. E um beijo, obrigado por estar assistindo. Vamos fazer a dungeon nova aqui, eu ia mostrar pra vocês o elemental lá, que era o chefão, mas eu coloquei, montei minha build de healer aqui, rapaziada. E eu acho que vai ser bem interessante a gente fazer o teste dessa build de healer agora na gameplay aqui. Deixa eu só trazer isso aqui pra cá, mano, porque de healer a barra dos caras tem que estar perto, né? Ah, vamos, eu não sei nada das curas desse bicho aqui, mano. Vamos, eu só sei que ele utiliza o tempo pra poder curar os caras, mano. Nossa, agora eu coloquei um comandinho pra aparecer as curas, quando eu coloco cura na rapaziada, então tá bem da hora. Ó, eu tenho habilidade, todas as habilidades aqui, as amarelinhas são de tempo, que eu volto o tempo, faço umas paradas doidas. Ó, essa aqui eu dou um cuspidão, ó, se liga. Nossa, posso utilizar essa aqui. Essa aqui, o que que eu faço? Ah, essa aqui eu passo cuspindo cura, ó. Se liga! Uh, heals, baby! Essa aqui, ó, ah, essa aqui é castar. Nossa, cura demais, véi. Não tem condições, não. Meu amigo, essa classe aqui vai ser muito over. Eu ainda não fiz. O bagulho de voltar o... De voltar o tempo é interessante. Ó, ele cura na base dessas essências, tá ligado? Então eu coloquei alguns talentos aqui que ajudam a restaurar a essência mais rápido, pra gente poder curar. Ele não utiliza a mana, é outra mecânica. Ó, a gente manda aqui uma curinha em área. Eu posso utilizar essa habilidade aqui, ó, o F5. A galera toma menos dano, porque eu faço todo mundo meio que dar uma levitada. Aí eu consigo usar isso aqui. Isso aqui foi o que mesmo? Restaura ferimentos de um aliado. Tá ligado? Eu tenho umas habilidades que a rapaziada toma dano e eu consigo fazer... Por exemplo, o cara tomou 10k de dano. Eu consigo estender esse 10k pra ele tomar ele durante 8 segundos. Mano, é uma mecânica de healer totalmente diferente, que a gente não viu ainda. Ó, se liga no cuspidão. Big heals, baby! Big heals. Eu posso vir aqui, ó. Boto isso aqui no cara, boto isso aqui no outro. Faço isso aqui voltar o tempo. Essa aqui eu consigo castar, deixa eu ver. Essa é F1 e eu casto. Se liga, se liga, se liga, se liga. Nossa, é muita cura. E aí eu já tô voltando automaticamente pra forma paisana, mano. Quando a gente sai de combate. Legal isso, né? Essa aqui é a dungeon. A nova dungeon. Eu sei que tinha uma gatinha aqui comigo. Tomara que ela não coma nenhum fio do meu computador. Essa aqui eu não lembro o que faz. Estica o tempo. Essa aqui é muito legal, velho. Se liga. Ninguém rouba de nós. Hora de dar uma lição. Eu tenho habilidade também pra eu tomar menos dano. Ah, e essa aqui era pra ter... Essa aqui é pra segurar. Não, essa aqui que é pra segurar. Ó, castando, segurando. Curei. Nossa. Eu não sei se é muito ou pouco 30k de dano. Porque eu tava afastado, tá ligado, guys? Eu tinha dado uma parada. De jogar... Ih, fodeu. Agri aqui. De jogar o O. Aí eu tô voltando agora. E aí eu não sei se isso é muito ou é pouco. Beleza. Aí, sem contar que eu posso cuspir fogo nos caras também. Bater nos inimigos. Essa aqui é uma excelente classe pra se você gosta de jogar batendo. Porque bater também bufa as suas habilidades. Nossa, é muito legal jogar de healer, cara. Meu Deus do céu, velho. O que eu faço? Ó, o que a gente faz? Já vem aqui. Já bota o... Já volta o tempo do Tancão. Passa dando um Breath of the Health. Tem o... Aí, usei errado. Tem o Breath of the Wild e o Breath of the Health, mano. Cara, minhas essências tão recuperando bem rápido. Gostei. Tem isso aqui também. Lembrando que a gente tem Lush. Tem o Pairar que eu não tô utilizando. Que eu posso dar um Pairar aqui e já mandar uma habilidade. Big Heels, baby. Big Heels. Eu não sei. Eu não sei realmente se isso aqui tá... Tá muito ou tá pouco. Eu sei que tá bonito de ver, velho. Ah, essa Dungeon aqui a gente já fez ela 1.950.857 vezes, né, velho? Ok. Ó, eu tenho Dispel. Tentei dispelar. Eu tenho Interrupt também. Ai, não... Pô, eu tô esquecendo de segurar a habilidade, cara. Eu tenho que decorar quais são as habilidades que eu tenho que segurar e... Vou ajudar a bater também. Eu tenho que tirar esses recursos pessoais aqui. Eu não sou muito fã... Ai, ô, Honey. Meu Deus, mano. Eu tô sendo atacado por um filhote aqui, gás. Se liga. Nós estamos cuidando. Honey. O nome dela é Honey. Ó, boss. Vamos dar um... Não, Honey! Eu lustei. Fica aqui comigo. Mano, como é que cura com um gato? Ok. Vamos dar um cuspidão. Ok. Vamos dar um cuspidão de fogo. Ok. A gente pode fazer o negócio do tanque voltar. Ai, meu... Não, ela tá pisando no meu chat. Tem que jogar o gato pra lá. Eu não sei se eu... Aí, boa. Matamos. Ó, dropamos um medalhão. Dois... Dois, sete, oito de item level? Meu Deus, mano. É muita coisa. Deixa eu só pôr a gatinha pra lá, velho. Peraí, gás. Ô, mãe. Pulou a janela dentro do quarto, ó. Tá falando dentro do quarto. Pronto, gás. Desculpa, desculpa, desculpa. Que com a gatinha e filhote junto assim não tem como. Vamos lá. Vamos usar a nossa habilidade de mobilidade aqui pra gente poder alcançar os caras. Bom que o tanque é um druida, né, mano? Então ele tem um self-heal violento. Eu tô sem nenhum addon, mano. Então eu não tô mostrando pra vocês aqui o... The Tales, né? O The Tales é importante. Mas eu... Eu esqueci de atualizar os addons, então... Oh, não, baby. Pegamos o caminho errado. Eu segui o Hunter. Vamos lá. Aí, estamos... Together. O maluco... O Alex Droco também tá testando aqui a nova classe. Nice. Cara, fiquei bobo de ver agora, mano. Dropou um item 278. Irmão do céu. 228 já de item level. Cara, eu vou muito jogar de healer com essa classe aqui. Na moral. Na moral. Na moral. Que delícia. Muito... Tumaça, velho. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais... Aqui assim, ó. Salvar. Let's go, babies. Let's go. O Druida se perdeu também? O que aconteceu? Ó, vou colocar aqui. Isso aqui eu posso tacar no cara. É melhor. Vamos rachar a culpa desses caras. Tô marcando. Mano, olha essa... Bota esse freco pra altar. Agora vai começar a festa. Olha a mobilidade disso, velho. Pô, eu tô de cara. Eu tô de cara. Na moral. Bota esse freco pra altar. Meu apelido é rachacrânio. Rachacrânio. Eu ainda não tô utilizando uma habilidade aqui. Pirei, pirei, pirei. O rabo me ajudou a desembaralhar as ideias, sabia? Eu acho que eu tenho que botar... Ó, três. Cura o terceiro leão. Vamos dar uma ajuda sem que a gente se localizar. Quanto mais eu seguro essa cura aqui, mais eu vou curando outras pessoas, velho. Agora eu entendi. Agora eu saquei. Olha, o plano sem asa? Olha. O plano sem asa, guai. É o plano quase perfeito. O personagem só esquece que ele não tem asa pra poder... Olha, ele tá um dashzinho na forma... Legal isso aqui também, mano. Você poder... Você não perde a mobilidade. Mas se eu der o dash, ele vira dragon. Ok. Tá, a gente tem que abrir essa porta aqui. Aqui, geralmente, vira um bom... Ok. Mano, essa árvore de talento aqui... Eu li mais ou menos por cima, mas depois a gente tem que ver o que é realmente... Ó, coloco isso aqui, coloco isso aqui e já mando uma cura em área ali pra ele... Se eu só apertar essa aqui e segurar dois, ela cura dois aliados. Se eu segurar muito, ela cura mais aliados. Legal isso, ó. Vamos ver. Será que a gente vai ter sorte de dropar item em todos os bosses dessa dungeon, mano? Perceba! Quando ele tá jogando de healer, ele não troca muito de forma pra dragão, não, né, mano? Que legal. Aí, a Grey... Puts, mano, que delícia. Que delícia jogar de healer. Pelo menos esse palhaço abriu a porta. Mano, vocês não tão ligado, velho. Ou, eu gostava de jogar de healer de xamã, mas isso aqui tá outro nível, mano. Isso aqui tá outro nível de diversão de jogar de healer, porque... Cara... Vocês são indignos de entrar. Os segredos do guardião Tyr serão protegidos. É, agora não tem lust. Vamos... É... Ok. Ok. Cai no bagulho do tempo ali. Dancei. Qual que é a parada? A gente volta o tempo? Eu tô tomando dano. Passa aqui regaçando. Olha a velocidade que ele topou a vida dos caras, mano. Esse healer aqui, quanto mais junto a galera fica, melhor, viu? Porque aí você tem... Eita, tu viu um silence. GG. É, aí eu não dropei nada. O cara droppou um anel 278. Biblioteca. Talvez haja mapas do tesouro por aqui. Vamos dar um olhar enquanto você vai na frente. A gente tem as habilidades de cuspe-fogo também, mano. Isso é legal, eles não terem tirado, manja. Putz... Já sou bem desde o... Ainda tem o... O bagulho de jogar os caras pra trás, pra dar uns interrupts, tá ligado? É que eu tô sem o meu plater aqui também, então eu não tô vendo nada que os bichos tão castando pra eu poder interromper. Vamos aqui de novo, ó. Olha isso. Calma, H.S. tá tranquilo. Caralho, a velocidade, mano. Que ele topa a vida dos mano. No próximo vídeo que eu fizer uma dungeon com esse personagem aqui, eu vou tá com meus addons atualizados, mano. Eu vou colocar o details, as paradas, pra gente poder ter uma noçãozinha da hora. Ó, eu posso simplesmente colocar uma cura no chão assim, ó. E dar um cast. Aí aqui a gente põe pro cara... Beleza. Chama viva. Vixi, mano. Pesadíssimo. Ó, aqui a gente já bota o cara pra... Aqui, ó. Posso dar um F5. Levantei, então consequentemente todo mundo vai tomar menos dano. Dá um cuspidão. Preparar a cura carregada aqui nos caras. Dá pra mandar um... Um cuspidão frenético. Dá uma voltada no tempo. Basicamente eu não tô sentindo ficar sem energia. É porque assim, tá dando pra remediar rápido, né? Agora se os caras tomarem muito dano, talvez... E é legal, velho. Porque... Você pode alternar entre energia e mana. Ó, vamos... Dar um... Uma segurada. Aqui. Cura rápida. Joga isso aqui no tanque. Já entra na área também. Vou tentar dar um dano. Aqui tá todo mundo dando um dano. Aqui a gente vai sentir o... O drama... O drama... Do molecote. A galera fica sempre se curando, mano. Por conta dessas paradas de voltar ao tempo, tá ligado? Aranhona. Olha lá, quando eu bato ele vira um dragãozão. Bando isso aqui. Casta mais uma. Nem deu tempo. Aqui dentro da dungeon eu podia dropar as essências também, né? Pra gente poder pegar o... As paradas. Seria maneiro. Vou só cuspir um fogão aqui. Dispelzinho de veneno. Temos... Temos dispel de veneno, mano. É isso. Tô bobo. Eu tô bobo de ver. Eu não tô nem comentando muito, cara. Porque é muito... Conseguiram fazer um bagulho que é divertido. Agora é o último boss. Um bagulho que é divertido. Um bagulho que cura muito. Acho que é o hype também, né? Mas porra... A gente já vai no tanque e já coloca o bagulho no chão. Eu coloco isso aqui. O maluco lustou. Ó. Big Rills. Dá pra dar dispel. Quem que é eu mesmo? Ai, dei dispel no tanque. Coloco isso aqui. Passa... Dando uma corona. Ai. Me despelei. É isso. É isso. Fizemos a primeira dungeon. Eu acho que acabou. Ou não. Tem mais ainda. É. Esta sala aqui é nossa. Boa imagem, pessoal. E a hora que eu aperto a habilidade, ela não... Eu tenho que apertar duas vezes. Quem que é deneiro? O denaro? O denaro? Nossa, não saiu o meu skill. Calmou. Calmou. Olha a cura subindo, ó. Nossa. Vai vendo. Comecei só a apertar botão, mano. É bom pra galera que é iniciante pra jogar de rio, viu? Você começa só a apertar botão ali e a parada funfa. Nossa. O fogo pegou até nos caras lá atrás. Vai, Cezir? Você sabe que o seu tanque vai tomar muito dano? Você já prepara um rio caprichado nele. Caraca. Será que é um concorrente pro Druida, mano? Também ele tem... Ele põe muito hot nos caras. Vai. Ó, tá vendo? Essas habilidades aqui, ó. Tipo, essa respiração profunda e essa aqui de fogo. Ó, tá vendo? A respiração profunda não tá saindo, ó. Por que que não tá saindo? Aí, ó. Tá vendo? Essa habilidade aqui, ó. De sair cuspindo fogo. Eu vou pôr pra ela já sair. Eu vou fazer uma macro pra ela já sair onde eu tô castando. O que que é isso aqui mesmo? Ah, tem esse botão aqui ainda, ó. Eu posso pular no cara. Olha que louco! Nossa, eu não usei essa habilidade ainda. Porque eu coloquei ela pra cá e esqueci de ativar. O resgate. Eu posso pular no cara e já chego dando cura. É, eu coloquei dois... Meu amigo, guys. Isso aqui tá muito legal, véi. Tipo, e eu acho que tá forte, né? A Blizzard lançou uma... Que assim, mano... É que eu tô falando pra vocês com base e conhecimento nenhum. Manja, eu não posso falar pra vocês se tá forte ou se tá fraco, mas... Por exemplo, eu já joguei com alguns outros healers antes e eu tô sentindo que tá muito massa. Tá ligado? Essas curas em área, a questão dele recuperar a essência muito rápido, a questão dele poder bater e bufar cura. Cara... Eu não sei se o DPS tá tão divertido quanto o Ryu, mas o Ryu, eu vou falar pra vocês que me surpreendeu de... Mas... Olha lá, eu já coloco uma corinha, já põe pra voltar o bagulho aqui. Já, se eu quiser, eu já posso preparar pra castar um Breath of the Fire. Já cura ele de novo. Aí já vai castando aqui, ó. Utiliza essa habilidade pra poder colocar os... Fazer... Acho que isso aqui faz a galera tomar menos dano. Só isso. Let's go. Depois eu vou colocar ele numa mítica pra gente ver, numa mítica zerinho ou dois... Ai, soltei. Ó, isso que eu tava com... Que eu tenho que fazer a macro pra poder arrumar. Mano, dano é... Nossa, grandinha a danja, hein? Ó, tá vendo? Ó, quando eu uso... Habilidade de dano, minhas curas, como é que? Proca? Agora aqui vai ser Big Pool, hein? O tanque saiu do meu... Meu bagulho. Deu um despeuzinho nele. Usabilidade pra gente tomar menos dano. Curia in area. Isso aqui... Isso aqui a gente... Ah, quando tá procado não precisa castar, guys. Olha, se todo mundo tiver num campo de visão... O raio não... É o raio, né? A abertura é muito... É muito grande, véi. Então, quanto mais longinho você cura os caras assim, ó... Você consegue dar uma curinha pra pegar todo mundo. Agora eu vou dropar, hein? Agora eu vou dropar. Prepare, prepare. O disco se perdeu no tempo. Agora é a vez de vocês. Tem nenhuma língua de tempo. Você consegue... Bora. Tem alguma mecânica especial isso aqui, será? Perdoe o sinarei. Ai, não segurei. Ah, acho que a mecânica é só curar pra arregaçar mesmo. Vocês se perderão no tempo. Vocês se perderão no tempo. Ah... Uh, quase tomei frontal. Legal, mano. O cara tá longe. Vocês se perderão no tempo. Esse mano aqui tá longe, ó. Ah, eu vou no resgate dele lá, velho. Quem que é o cara? Cadê o cara? Ele... A habilidade de resgate, ele ainda vai num e vai no outro, cara. Loucura. Eu tenho que pôr essa habilidade... Essa habilidade é tipo um dash, mano. Eu tenho que deixar ela mais fácil aqui. Assim, ó. É, a habilidade de defesa eu coloco... O seis aqui, sei lá. Ó o drop. Vem com o pai, um cajadão. Dois, sete e oito. Puta que pariu, velho. Meu Deus, que sorte. Meu amigo, que cajado louco, velho. Nossa, guys. Temos sorte demais. Você tá louco. Cajadão da massa. Já mandou uma cura aqui no tanque. Vamos ver se modificou alguma coisa, ó. 11k. Tava curando 10k. O cajadão já fez uma diferença. Big Heels. 33k. Caralho. Muita coisa, mano. Tudo gringo e eu falando em português. Valeu. Da hora. Curti demais, mano. Se vocês gostaram do vídeo, muito obrigado. Tamo junto. Valeu por terem assistido aí. Eu acho que eu vou deixar isso aqui de healer com certeza. Porque... Cara, muito divertido. Muito divertido. Depois que masterizar isso aqui vai ficar muito over... Overpowers. E espero que vocês estejam gostando também de jogar com a nova raça, nova classe, novas classes, né? Aqui no WoW, na segunda parte do beta do Dragonflight. Beleza? Um beijo. Tamo junto. Valeu. Falou, heróis.